Boa tarde, está começando mais um Espaço Livre, aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza e hoje eu converso com a nova Secretária de Saúde de Ouro Fino, Sheila Faria, que é nutricionista e mestre e doutoranda em saúde coletiva. Sheila, boa tarde, você assume a Secretaria num momento delicado de pandemia e em meio a um aumento significativo no número de casos de Covid-19. Dentro desse contexto, existe alguma previsão de novas medidas restritivas para tentar conter essa nova onda de Covid? Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. A gente assume agora realmente num momento delicado com relação ao aumento de casos e a gente tem uma reunião agendada para hoje à tarde, inclusive, para decidir junto com o prefeito e o procurador da cidade quais são os decretos que vão ser reafirmados, que já estavam em vigor e quais são as novas medidas que serão adotadas para a gente conter a pandemia. Você tem alguma ideia de alguma medida que eventualmente possa ser adotada ou somente nessa reunião na parte da tarde que isso vai ser realmente conversado? Com relação às medidas restritivas, a única que a gente tem certeza de que vai continuar é a questão do uso de máscaras, que ele deve ser obrigatório para todas as pessoas e as outras questões com relação ao funcionamento de comércio, funcionamento de bares, a gente vai nessa reunião decidir como que será o funcionamento, se vai ter alguma restrição e aí a gente entra em contato com a população para explicar como que serão essas novas medidas. No governo anterior do doutor Maurício, do qual o atual prefeito Henrique era vice, houve algumas, além das medidas restritivas, existiram outras medidas que foram tomadas, como, por exemplo, a distribuição de máscaras para a população, para que as pessoas pudessem se proteger. Existe algo nesse sentido em vista, algo além das medidas restritivas para ajudar a frear essa nova onda de Covid? A distribuição de máscaras já foi realizada, o que a gente vai fazer, atendendo os pedidos da população, é que iremos iniciar amanhã, a partir de quinta-feira, dia 7 de janeiro, um novo centro de atendimento exclusivo para a Covid, para evitar que os mesmos pacientes que são suspeitos de Covid entrem em contato com outros pacientes nos postos de saúde. E esse centro vai ser localizado onde? Então, o centro é fruto de uma parceria entre a Santa Casa, Orofino e a Prefeitura Municipal, e esse centro funcionará, então, de segunda a sexta-feira, das 8h às 5h da tarde, no antigo ambulatório da Santa Casa de Orofino. Sheila, alguns governos municipais declararam estarem tentando adquirir vacinas por conta própria, independente do governo federal ou do governo estadual, visando, eventualmente, imunizar a população daquele município. A gente sabe que é um processo difícil, a vacina não é barata, e o acesso a ela também não é fácil, conseguir adquirir essa vacina, mas existe algum planejamento, nesse sentido, em Orofino, algo, mesmo que não seja para toda a população, de repente, para os grupos mais de risco, para os profissionais de saúde, pessoal da linha de frente, existe algo, nesse sentido, do município adquirir vacina para a população? Por enquanto, a gente não conversou sobre essa questão de adquirir pelo município, a gente está aguardando as orientações do governo federal com relação à liberação dessas vacinas, e, claro, a gente precisa verificar a questão das liberações, de qual a Anvisa for liberada, antes da gente fazer essas aquisições. Bom, o assunto do momento é a Covid, mas, certamente, o seu trabalho não vai ficar restrito a essa doença, a área da saúde é bem mais ampla, temos muitos outros problemas aí, muitas outras coisas para serem tratadas. Além da Covid, quais são as prioridades na gestão sua que começou essa semana? Então, primeiro, a gente precisa, claro, fazer um diagnóstico de como está a situação da saúde no município. Então, junto com a minha equipe, a Dirce, que está na pensão básica, a gente vai fazer esse diagnóstico de quais são as necessidades do município para, então, traçar um plano de quais serão as prioridades. Um dos problemas que a gente observa em Orofino é em relação à saúde mental. Em Orofino, não temos uma unidade focada nesse problema. Em outras cidades, você tem os CAPs, algumas coisas nesse sentido. Mas, aqui em Orofino, a gente observa pessoas que demandam um tipo de atendimento, sobretudo aí com relação ao abuso de álcool e drogas, mas também outros transtornos mentais. Existe algum plano, ainda que a longo prazo, para implementar algo que dê atenção a essas pessoas, aos problemas de saúde mental? Então, hoje a saúde mental é realizada no posto lá no Pontilhão, junto com o Rogério e o Mauro, psiquiatra. E o Rogério, a gente tem a iniciativa de, talvez, montar algum serviço especializado em saúde mental no município. É claro que, primeiro, a gente precisa fazer esse diagnóstico e ver se o município comporta o tipo de serviço que a gente está pensando em implementar. E aí, a gente vai fazer esse diagnóstico e conversar, para quem sabe, no futuro próximo, poder implementar alguma coisa diferenciada no município. Ocheira, você falou desse centro, que vai estar voltado para os pacientes com suspeito de COVID. Você tem mais informações para passar para os nossos ouvintes sobre esse centro de atenção? Sim, o centro começa amanhã, às 8 horas da manhã, lá no prédio, onde era o antigo ambulatório da Santa Casa. E a gente pede que todos os indivíduos que tenham síndrome gripal, ou seja, aquelas pessoas que possuem dois ou mais sintomas, como febre, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos, que seria dificuldade de sentir cheiro das coisas ou sabor dos alimentos, devem procurar atendimento nesse local e não mais nos PSFs ou UBSs. Então, a gente vai centralizar o atendimento ali. E é importante lembrar, então, que nesse novo centro de atendimento ao COVID, serão realizados os atendimentos médicos e os exames necessários, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. A população deve procurar o novo centro apenas, se estiverem com a síndrome gripal, ou seja, apresentarem dois ou mais desses sintomas que eu citei. E, para outras queixas, devem continuar procurando o PSF ou UBS mais próximo da sua residência. Finais de semana, fim de noite, depois das 5 da tarde e feriados, continuem procurando o pronto-socorro da Santa Casa. E, com isso, a gente espera centralizar esses atendimentos do COVID e evitar, então, que tenha esse cruzamento de pacientes com outras queixas e pacientes com a síndrome gripal. Por isso, a gente conta com a colaboração da população que, então, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 7 de janeiro, comecem a procurar esse novo centro de atendimento aos pacientes com suspeito de COVID ou COVID. Só para esclarecer bem, o antigo ambulatório era aquela entrada antiga da Santa Casa, antes de ser feita essa entrada nova, onde as pessoas estão sendo atendidas agora, é aquela entrada antiga? Isso, é naquela entrada antiga, onde funcionava o ambulatório, convênios, é naquela porta de entrada. Funcionava a recepção também da Santa Casa? Isso, naquela porta de entrada. Sheila, você tem algumas recomendações para a população como um todo para se prevenir do contágio do COVID-19, já que esse é o problema de saúde urgente que nós estamos vivendo? Sim, a pandemia, infelizmente, não acabou. Então, é importante que a população continue fazendo a parte e mantenha todos os cuidados. Então, o uso de máscara é obrigatório. Deve usar a máscara corretamente. Deve cobrir o nariz e a boca. Então, não adianta usar a máscara de forma incorreta. E ela deve ser utilizada o tempo todo, sempre em ambientes fechados. E em ambientes abertos, se você não consegue fazer o distanciamento de até 1,5m da pessoa. Tem até um epidemiologista de Nova York, que ele deu um exemplo que eu acho que fica bem fácil da gente entender. Se a gente estiver em um ambiente fora, e a gente tem uma vela de aniversário na mão, Se a outra pessoa é capaz de soprar e apagar a vela, a gente não está em uma distância segura dessa outra pessoa. Então, a gente deve usar sempre a máscara. Então, por exemplo, se você for fazer uma atividade ao ar livre, e você sabe, consegue manter esse distanciamento, tudo bem ficar sem a máscara. Mas, se você achar que a pessoa é capaz de soprar a vela na sua mão, use sempre a máscara. Lembrar de lavar a mão com frequência. Então, quantas mais vezes a gente poder lavar a mão é melhor, várias vezes ao dia, com água e sabão. E quando a gente não pode lavar as mãos, a gente deve usar o álcool em gel, 70%. Evitar ambientes fechados. Então, ficar muito tempo em ambientes fechados e principalmente sem máscara. Limitar o tempo que a pessoa fica para comer, por exemplo, uma refeição fora de casa. Procurar comer mais em casa, evitar comer na casa mesmo de amigos, em ambientes fechados. Porque toda vez que a gente está sem a máscara e próximo de outra pessoa, a contaminação, ela acontece. Manter sempre as distâncias de outras pessoas. Assim, a gente consegue proteger a gente mesmo e as pessoas que a gente ama. Sheila, muito obrigado. Antes de finalizar, gostaria de saber se você tem alguma mensagem aí para a população de Orofino com relação à área que você atua aqui no governo municipal. Então, como mensagem final, a gente queria deixar que a nossa gestão agora está muito empenhada em conseguir fazer o melhor pela população de Orofino. A gente espera receber esse feedback do que é que a gente precisa melhorar. Então, uma das ideias da nova gestão é até montar ouvidorias, né? Para que a população tenha esse canal mais aberto entre a população e a secretaria. E que a gente possa fazer o melhor que está ao nosso alcance. Porque a gente sabe que o SUS tem as suas limitações, né? Mas ele é um sistema de saúde excelente se a gente souber fazer a gestão adequada. Então, a gente espera fazer esse diagnóstico, ver quais são as melhorias e também implementar novos projetos para melhorar a saúde da população de Orofino. É isso aí, gente. Você acompanhou aqui o Espaço Livre com a secretária de Saúde, Sheila Faria. E reforçando aqui uma informação que a partir de amanhã, né? Quinta-feira, dia 7 de janeiro, as pessoas que tiverem com síndrome gripal, com sintomas suspeitos de Covid-19, devem procurar a Santa Casa de Orofino, ali na antiga entrada da Santa Casa, onde eram atendidas as pessoas até bem pouco tempo antes de inaugurar aquela entrada nova, porque ali vai estar concentrado o atendimento às pessoas com sintomas de Covid. E o horário lá de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Em outros horários e nos fins de semana, podem procurar os lugares onde já eram procurados antes dessa nova medida. É isso aí. Você acompanhou aqui o Espaço Livre com Sheila Faria. E você continua aqui na Difusora agora com o Rádio Serviço. E logo após o programa Vale Tudo, com a apresentação do meu amigo Paulo Henrique. Vale Tudo, com a apresentação do meu amigo Paulo Henrique. Vale tudo, com a apresentação do meu amigo Paulo Henrique.